Ainda ontem lia um artigo sobre, era um diretor criativo que falava um bocado disso, que é como é que tu fazes a gestão deste processo de criação. Eu acho que inicialmente fica tudo excited, vamos para casa, que bom, vai estar tudo em casa a trabalhar de pijana e eu acho que já está toda a gente a entrar, regra geral, está tudo a entrar naquela fase já de get me out of here, agora, fazer essa gestão é um bocadinho mais tricky porque, de certa forma, discutir ideias assim é diferente, eu gosto de pegar na malta e dar uma volta e estarmos a conversar e tu estás sempre no mesmo sítio, portanto, há coisas boas e há coisas más, há coisas boas também esta ideia do commute, de ser do quarto para a sala ou do quarto para a cozinha, tu acordas, tomas hambúrgueres e estás pronto, estás no trabalho, é fixe, já te pões tempo. Mas eu também acho que o ambiente, tu precisas de sair e de ver coisas e, como tu estavas a dizer, que tu trabalhas em casa, mas tu gostas de sair. Há coisas que nós temos feito que são coisas muito práticas para garantir que toda a gente está alinhada, eu acho que nós viemos para casa e começou uma fase de pitches na Full6, que é trabalho mais profundo, trabalho mais volumoso, que precisa de um bocadinho mais de discussão e tentámos fazer, garantir que, over communicating, eu acho que é assim, que se calhar é uma chatice, mas tem de ser, temos de garantir que está toda a gente dentro da mesma raciocínio, dentro da mesma ideia. Passamos a usar os Google Docs e Google Slides para estar toda a gente a trabalhar no mesmo documento, na mesma apresentação e isso está a funcionar muito bem porque não há versões, está ali live a ser trabalhado, eu já usava isso há imenso tempo, noutros sítios onde trabalhei, mas eu acho que é um bocadinho, estamos a fazer syncs diários de manhã, logo, com as equipas, só para ver o que é que está atribuído para este dia, o que é que temos de resolver, o que é que ficou pendurado. Bottlenecks, coisas que se possam resolver logo, é uma reunião muito rápida, também até para dar os bons dias, às vezes a reunião são 3 minutos e depois ficamos 10 minutos só chatting around. Mas acima de tudo é ser um bocadinho mais redundante, acho eu, que estamos a tentar garantir que todas as pessoas participam ou na concepção das ideias ou quando se apresentam ideias, garantir que está lá toda a gente. Isto depois levanta aqui algumas questões que eu já tive algumas pessoas da minha equipa a dizer, epá, estamos a apresentar as ideias novas accounts. Ainda há aquela coisa, eu não quero um account a estar aqui a dar opiniões, mas eu acho que houve uma, houve um bocadinho uma, o processo tornou-se mais colaborativo e mais participativo, porque tem de ser, não temos tanto tempo para estar os criativos a discutirem, a montarem a coisa, para depois irem apresentar, epá, está toda a gente muito mais envolvida e eu outro dia apresentámos um pitch e eu estava a pensar assim, de onde é que veio esta ideia? Nem sequer me lembro, sabes? Isso é giro quando isso acontece. Mas, epá, se fosse assim a se sumarizar, eu acho que é garantir que a equipa tem tempo para pensar nas coisas, não é? Garantir que fazemos um follow-up constante para perceber o que é que é, o que é que está a ser planeado. Usar estas ferramentas de live collaboration, que é completamente diferente, não é? Ou queres discutir ideias ou arranjas-lhes um documento para toda a gente despejar ideias para lá, depois marcas uma reunião para falar sobre aquilo que de repente está feito, não é? E ser um bocadinho redundante. Eu concordo que acho que se trabalha mais, porque se tu fores a ver, tu perdes aqui rituais de, pá, eu adoro acordar de manhã, sair, ver um café, entrar no carro, conduzir 20, 15 minutos, estar na agência, não é? Tu perdes estes momentos, chegas à agência, falas um bocadinho com as pessoas, não é? Há aqui um tempo útil, tu, aqui que tu começas às 9h30, às 10h, eu não faço, eu pelo menos não faço uma hora de almoço ou uma hora de almoço, não faço. às vezes obrigo-me a fazer, não é? E vou dar uma volta, almoço e vou dar uma volta aqui, ao jardim, no princípio real. E depois eu acho que é difícil parar, é difícil definir esta coisa de, ok, às 6h30 vou parar, às 7h vou parar. Portanto, eu acho que efetivamente tu trabalhas mais por causa disso e por causa, é preciso uma taxa de esforço maior, não é? Eu não me posso levantar e ir ter com alguém e dizer assim, olha, aquilo está resolvido. Não, tenho de mandar um mail. E depois é o Teams e é o Zoom e é o Whereby e é o Skype e é o… e está tudo, estás a perceber? Eu acho que isto, eu acho que isto é… não é uma questão de ser só sustentável, acho que é inevitável isto vai acabar para acontecer, não é? Eu trabalhei quatro anos numa startup, antes de entrar na Full6, que apesar de ser uma startup onde é muito mais fácil essa política ser implementada, nesta não era, não era muito fácil, mas já era uma coisa normal. e eu acho que nunca foi muito normal em agências, por exemplo, haver esta questão do trabalho remoto. Ficas em casa quando não te sentes bem, quando não ficas em casa porque… eu acho que ainda ninguém se sentou a dizer assim, olha, X% do tempo pode ser trabalho remoto ou teletrabalho. Acho que isso pode ser muito interessante para pais, não é? que precisam de… ou que queiram gostar um bocadinho mais presentes nas férias dos produtos ou qualquer coisa… eu acho que isto… nós fomos obrigados a entrar neste regime… acho que toda a gente percebeu, todas as empresas em que é possível fazer trabalho remoto perceberam que… não há outra hipótese, tens de trabalhar assim e isto funcionou… e eu acho que isto agora vai ser um bocado inevitável… renegociar estas… o tempo que tu passas no escritório… acho que vem daí… há de vir aí muita coisa interessante em termos de política, de trabalho, desta questão do remoto. obviamente que é ótimo, não é? É muito mais sustentável para a cidade, para… até para as pessoas, não é? tu poderes ir tomar os produtos à escola e voltar para casa e… ires buscar à hora certa… e para quem não tem filhos também, não é? para quem gosta de tirar um dia e estar de pijama em casa… eu não gosto de estar de pijama, eu preciso de acordar, tomar banho, fazer a minha retina… se eu fico de pijama… pá, não… parece que estou doente. quando tu falas desta… da transformação digital, forçada pelo Covid e… ou da iliteracia digital… acho que há aqui vários… vários itens que são interessantes… por exemplo… eu no… nesta startup que eu trabalhei… eu estava a gerir uma equipa que estava espalhada em Lisboa e em Filadélfia… e portanto… era uma forma completamente diferente de trabalhar… tem de ser remoto… tens de usar documentos colaborativos… tens de garantir que… pá, imagina montar um filme entre Portugal e Estados Unidos… e ao menos… estás a ver… portanto… aí… eu acho que aí tive logo um… isto… tive lá quatro anos… depois da Fua eu fui para o Adify… e foi engraçado o salto… eu senti um salto brutal… quando saí de uma agência… para ir para uma startup… é pá… houve ali um avanço… brutal… a todos os níveis… e depois… quando voltei… volto para a Ful6… que é uma agência… completamente digital… uma agência digital first… e então… senti logo uma diferença… com isto… pá… sim… eu acho que nem… as pessoas foram forçadas a ir para casa… trabalhar desta forma… as pessoas não aprenderam a trabalhar desta forma… com tempo… as pessoas… isso é uma coisa que… por exemplo na Ful6… nós criámos uma coisa interessante… depois de termos feito alguns… um pitch… um pitch é sempre um momento mais… são reuniões maiores… são… conversas diferentes… não é? e nós… eu já fiz aqui pelo menos dois pitches… em que estou… sinto que estou a… estou a apresentar aquilo… de A a B… estamos a apresentar… e sinto que estou a conduzir um… um caminhão-tir… num túnel… às escuras… estás a ver? porque… porque não se vê nada… está tudo com o microfone muted… as pessoas… há esta etiqueta de desligar a câmera… então tu estás… é… emotionless… tu não… tu não… tu não… tu não… sentes a temperatura da sala… de… se estão a gostar… se… se insistes ali… estás a ver? aquelas coisas que tu fazes uma apresentação… pronto… e nós… nós criámos um slide… o primeiro slide que apresentamos… numa apresentação… é o… muito… um… for a better meeting… please… leave your camera on… mute your microphone… unmute… se tu quiseres participar… há um período de Q&A no final, do feedback… e enjoy! pronto… e isto tem sido interessante… de certa forma estamos aqui a criar algumas regras… não é? Porque depois… já tivemos reuniões…éo…enh變 de graça… mas que correu tudo mal e isso também fez com que nos aproximássemos do cliente. Agora, acho que as pessoas estão a reagir, não estão a aprender. Tu não estás a tirar partido de... Eu acho que é giro, é depois disto perceber, não é só a utilização das ferramentas, é tipo a etiqueta, como é que se conduz uma reunião online, como é que eu sou incapaz de marcar uma reunião que não tem uma agenda. Eu não gosto de ir para uma reunião. Uma coisa é dizer assim, olha, vamos ali àquela sala, vou só falar aqui um bocadinho. Outra coisa é aparecerem requisições no meu calendário que não dizem nada, é só ter o nome do cliente ou o nome do tópico e depois assim, mas vamos discutir o quê? E uma hora, é preciso uma hora, há reuniões que tu tens em 15 minutos e está feito. Portanto, eu acho que há aqui esta questão de... Nem toda a gente está habituada... Eu acho que na Full6, em um bocadinho, no geral, está toda a gente habituada a este tipo de ferramentas e tudo, e transitarmos foi muito bem. Obviamente com alguns clientes houve momentos mais challenging, se normal, não é? Eu acho é que... e tu vejo... Eu faço algumas formações, há uma plataforma muito interessante que eu gosto de seguir, que é FutureLearn, que foi uma iniciativa da Wolf Hollings com alguns organismos, e de repente há aqui um pop-up de cursos de trabalhar remoto, tirar partido de uma reunião digital, uma etiqueta de videoconferência, não sei o quê, pronto. E depois também não é só as videoconferências e tudo. É a utilização de ferramentas, há ferramentas que são fáceis. Eu, por exemplo, nós utilizamos uma ferramenta de gestão de projetos, de atribuição de projetos, não é? E isso faz toda a diferença, não é? Tu sabes em que status é que este projeto está, quem é que está a fazer o quê com quem, quando é que isto acaba, quando é que entra... Estás a perceber? Portanto, eu lembro-me ainda de fazer planeamento numa agência à mão, num Excel, não é? Também ajuda, é melhor do que não. Mas acho que uma coisa é tu seres forçado a digitalizares e a transformares estes processos. Outra coisa é isto, naturalmente, acontecer e que eu acho que agora vai ser... Epá, vai ser porque nós agora, nós só voltamos a... Eu creio que o Filosico só volta aos escritórios em junho e vai ser uma coisa faseada, com certeza, como toda a gente. Isto não vai agora... Ai, pronto, agora já não precisamos do Zoom. Estás a ver? E também acho que muita gente vai perceber que há touch points que podem ser assim. Eu posso open a call com o cliente para apresentar... Eu não preciso de ir lá, obviamente que depois o contacto é sempre muito mais interessante, não é? Mas acho que fomos forçados a isto. Não fomos... Não foi uma evolução... Não foi uma curva assim... Ai, isto de repente... Não. Foi uma coisa do tipo assim... De repente... Agora estamos aqui e agora o que é que fazemos? O importante é que a curva agora não caia, não voltemos ao normal. Mas acho que sim. Acho que é. De qualquer forma é positivo. Tem tudo daqui na mão, não é? Tem uma ferramenta... Eu acho que este... Sei lá... Até nós. Eu acho que nós vivemos numa bolha, não é? Isto é uma bolha. Mas... O telefone para nós é uma ferramenta de trabalho, não é? Para mim é muito mais uma ferramenta de trabalho do que propriamente... Do que propriamente de lazer. Vou ao Instagram e falo com uns amigos no Whatsapp. Um pouco mais. Vejo aqui uma para a outra. Esta melta nova, estes putos... Os... 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 E os que vêm aí. Estão a crescer com... Uma... Uma peça fundamental na mão. Até uma certa idade é de tipo... Fun and games. Mas depois... Aquilo é uma ferramenta de trabalho para eles. Vão ver coisas. Usam coisas. Vão pesquisar... Online. E o que deve ser interessante é do tipo... Duvido que na escola, nas aulas, haja essa coisa... Saquem lá dos vossos telemóveis e vamos... Eu acho que a ideia deve ser... Desliguem os telemóveis. Está tudo bem? Não sei. Nós tivemos um workshop muito giro. Com a Jorn, na Full6. Sobre esta geração Z. E o ensino. E tivemos um... Epá, não me lembro do professor. Mas é um senhor incrível. Um senhor professor incrível. Que mudou um bocadinho a forma como uma escola ali em Carcavelos funcionava. Epá, e realmente é incrível. E ele fazia uma dessas questões era... O telemóvel é uma ferramenta que se usa nas aulas. Não é uma coisa... Não é uma coisa que tem de estar desligada e não pode estar à vista. Ninguém quer isso. Sei lá. Eu já fiz o secundário, mas já foi há uns anitos. Mas mesmo... E nós devemos ter mais ou menos a mesma idade. Na minha faculdade... Foi no final dos anos 90. Quando eu entrei para... Isto parece mesmo que sou muito antigo. Mas era... E era uma faculdade... A Escola Supreta de Comunicação Social. E era uma faculdade de... Marketing, Tecnologia, Web Design... Não é? E era muito básico. Na altura era muito básico. Não sei. É estranho. É quase carne para canhão. Tu tens de um lado os alunos todos high tech, completamente digitais. E do outro lado tens uma entidade, um grupo de pessoas. Estamos a generalizar, obviamente. Mas a sensação que dá é que tens pessoas que estão pouco digitalizadas ou que estão pouco envolvidas com essa realidade. E que no fundo são as pessoas que estão a conduzir estes putos armados com as suas armas de informação e tudo. Não sei. Eu acho que isto vai haver muitas conversas. Têm de haver. Têm de existir estas conversas. De repente, em um mês, criou-se um canal de televisão. Criou-se não. Mas ajustou-se um canal de televisão e estão os putos a ter aulas em casa. É pá! Nós conseguimos. Há aqui um caminho muito grande para a transformação digital. Por exemplo, nós na Ful6, agora, estamos um pouco a preparar para isso. E também te queria falar um bocadinho disto. Quando pensei assim, vou pegar a minha foto ao João, pensei. Eu só queria falar daqui de uma coisa muito interessante, que foi... Não sei se íamos falar sobre isto, mas eu introduzo o tópico. Quando isto acontece, de repente nós somos completamente apagados na curva, eu acho que a generalidade dos nossos clientes foi... Primeiro ficou tudo assim, calado. Tipo assim... O que é que vamos fazer? Dizemos alguma coisa ou não dizemos nada? E depois começou tudo a reagir, um bocado de step by step. Depende um bocado das áreas, mas nós, por exemplo, estamos com o McDonald's. O McDonald's é o nosso cliente. Temos feito um trabalho incrível, porque também é preciso comunicar food and safety, a higiene, procedimentos e não sei o quê. E nós estamos a passar aquela fase do primeiro ficarmos um bocado, o que é que vamos fazer? Depois, ok, vamos fazer isto, isto, isto e isto. E nós também tentámos fazer um estudo, um bocado, o que é que se deve fazer nesta altura? E mandarmos um estudo para toda a gente, para todos os nossos clientes. Mas agora já estamos a falar, agora já se estão a fechar planos até ao fim do ano, para o ano que vem. E é interessante isto para pegar nesta ideia das conversas que vamos ter depois disto. Quando voltarmos a uma normalidade que nunca vai ser uma coisa que nós conhecemos, é sempre um new normal. Há conversas que se tem de ter aqui. A digitalização de serviços, epá, isso é inevitável. A digitalização de processos ou estes negócios mais pequenos que... Uma coisa muito gira, eu vivo aqui no Príncipe Real, isto é uma aldeia, uma aldeiazinha. Tipo o talho do Sr. André, a lojinha da Sra. Virgínia e tal. E foi giro ver estas empresas, de repente, em uma semana a fazerem entregas online, a criarem uma página tamanhosa, mas com cabazes e um telefone. Ainda que não seja, lá está, estamos a ser forçados, estamos a aprender, estamos a reagir. Mas vai ter de haver este... Eu não queria dizer... Se não está digitalizado, não vai sobreviver. Não é bem isso. Se tu és só aquilo, epá... Isto é um bocado... Se tu és só uma loja, se tu és só um negócio que se faz só numa dimensão, epá... Isto agora vai mudar. E nós estamos um bocado a preparar-nos para essas conversas, para falar sobre isso, para falar com clientes diferentes, para falar com clientes que já temos e ver o que é que se pode fazer. E eu acho que, por exemplo, a educação vai ser uma coisa que vai... Educação, os serviços governamentais, que apesar de já haver algum esforço e um serviço, uma oferta até satisfatória, há coisas que não fazem sentido. Tu olhas para a Estónia, a Estónia é o país na Europa que nos serviços governamentais, eu acho que tu só não te podes casar e pedir... É assim qualquer coisa, não é? Só não te podes casar online. De resto, podes fazer tudo. E acho que essas conversas vão ter de existir. Eu acho que não vai ser uma coisa tão abrupta. Vai ser uma evolução incremental e tu vais... Eu acho muito engraçado, e nós temos falado muito sobre o futuro, a Fulcite. E eu acho engraçado porque tu pensas 2020... Drones no ar e robôs e não sei o quê. Isso já está cá, aqui e ali, mas de repente... A evolução é muito mais invisível do que é o que tu imaginas. E nós habituamos-nos muito mais rapidamente a grandes saltos evolutivos e nem sequer damos por isso. Portanto, em termos do trabalho, eu acho que não vai ser... Vai haver mais abertura, vai haver mais... Depois tens o código do trabalho, depois tens as leis... Há aqui... Eu acho que agora nós estamos muito mais... Nós estamos... A sociedade anda a uma velocidade mais rápida do que os organismos que a regulam. E isso é muito tricky, não é? Esta questão da publicidade online e a cena do Trump e da Rússia e a forma como aquilo é uma coisa agressiva... Parece um bocado distopiano, parece que não... Mas nós permitimos aquilo, não é? Tipo, uma cena altamente agressiva e claramente a denegrir os oponimentos. Eu não estou a dizer só do Trump, estou a dizer um país que interfere e que faz este escândalo da Calambia. Por isso é que tens estes gigantes corporativos como a Google, o Facebook e tudo. Estão muito mais rápidos do que qualquer governo. Estão muito mais... Eu achei uma piada quando o Zuckerberg estava naquele interrogatório a dizer... Então, mas qual é que é a receita do... Como é que o Facebook faz dinheiro? E ele... Minha cidade. E ficou tudo assim meio... Não pode ser, não é? Há sempre este gap daqui a 20 anos, quem está no governo, não é? Provavelmente é a malta mais nova da nossa geração. E entretanto vem lá, vem a geração XPTO que é mais... Já tem chips e já tem cenas em plantes. Eu estive a ver uma série muito gira no Netflix e que recomendo mesmo para toda a gente. que é o Years and Years. E que fala um bocadinho... Primeiro é super, super, super paralelo ao que estamos a viver agora. É assim uma coisa... Ditadores mundiais, pessoas lunáticas a não poder. Mas depois fala um bocadinho desta coisa da evolução. Como tu dás passos tão grandes, não é? E tu não te apercebes e aquilo não te faz... Nossa, quer dizer, eu quando nasci, eu quando cresci, eu cresci sem isto. Eu cresci sem um telemóvel, eu entrei no Facebook em 2007, quando aquilo... E mesmo assim foi aquela coisa que é isto. Tu tens mal, tá? Putos que vão... Que estão a nascer agora e que daqui a 20 anos já estão, tipo, completamente digitalizados. Não podes ter a malta que tem mais 20 e que tem 40 na altura a reger o que é que estes putos... É engraçado essa decalage que existe. Quando estive na Wallify, eu acho que o meu mindset de aprendizagem mudou um bocado. Porque eu saio... Eu tive 15 anos a trabalhar em agências de publicidade e de repente vou para uma startup. E foi assim uma coisa... Foi mesmo um choque, sabes? Fiz uma mala, fui de avião pela Nova Iorque. Chego a Filadélfia e disse, olá, está tudo bem? Olha, eu agora trabalho aqui. Abriu o computador e comecei a trabalhar. Isto era uma service as a software. Software, software. Eu passei de logos e campanhas e tudo para software. E a ideia era um bocado trabalhar, montar ali uma agência criativa em tempo. E o meu paradigma de aprendizagem mudou um bocado. Porque eu vi-me literalmente obrigado a estar em reuniões, a falar de coisas. Eu chegava a dizer no final das conversas assim, olha, eu só percebi 90... Eu não percebi 90% do que vocês fizeram. E eu passava as reuniões no Google a dizer, what is API? What is this? What is that? 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 E isso mudou um bocadinho o meu mindset. E depois quando volto para... E já vi esta nota mais enorme que está nas universidades a levar ali com esta coisa meio pré-histórica. Eu também estou aqui a malhar, mas não sei se é pré-histórica ou não. Me dá uma sensação... Não é muito evoluído, não é? Ou pelo menos todos. E de repente são putos que quando eu faço uma entrevista ou quando fazem uma candidatura e nos sentamos e aprenderam a mexer. Há uma coisa que tu vês agora que é o designer híbrido. Que é um gajo que faz 3D, vídeo, multimédia, gráfico, editorial, não sei o quê. E faz-se tudo muito bem. Já apanhei essa mala. Já não há aquela coisa do... Ah, eu só faço isto. Eu só sou isto. E porquê? Porque tu, hoje com estas plataformas online, tens acesso a muito mais do que o que tinhas. portanto, é estranho tu não teres o ensino equiparado um bocado. Se eu quiser aprender a tirar um curso de After Effects, pago 12€ no Udemy ou no Coursera, tiro-lhe um curso e... Prática não é isto. Isto é muito prática. Mas há aqui um paradigma diferente que é esta malta aprende de maneira diferente. Então, como é que tu vais estar trancado numa sala ali a malhar conteúdo? Estás a ver? É... Isto é interessante. Nas agências existe um bocado uma meritocracia, não é? Ganha quem representa o melhor trabalho, o melhor portfólio, as melhores ideias, não sei o quê. Mas é um bocado isso. E falo um bocado da nossa área. Que é, epá, mostra-me o que é que tu fizeste. Se for muito é bom, eu quero é... Eu também acho que isto é uma aprendizagem, não é? Eu agora, por exemplo, na Full6 estou a focar-me noutra dimensão, noutra via rápida, tá? Da comunicação e do marketing e da publicidade. Mas mostra-me o que é que tu fizeste e se é bom ou não, não é? E uma coisa é, olha, ou está mal montado este vídeo que tu aprendeste a mexer em Premiere ou After Effects. Está mal montado. É uma merda. Não funciona. Ou outra coisa é, está bem feito, está editado, está com detalhe, está ali por menores. Estou contando uma história, não sei o quê, não é? E aí, epá, te pego no mercado. Eu acho que nesta indústria nós não interessa. Então, eu andei na Esco, eu tirei Comunicação Empresarial e quando acabei o curso, fui para a FLEG. Imagina, fui para a FLEG porque eu queria tirar um curso. Eu já mexia nas ferramentas, mas queria só solidificar conhecimento. Então fui para a FLEG fazer trabalho administrativo para depois tirar o curso à pala. Depois tirei o curso, quando acabei o curso, basei, despedi-me. E depois não tinha trabalho e pensei, pronto, agora vou ter de convencer alguém que eu sou designer, que eu sou designer, o meu portfólio era uma treta, era horrível. É só porcaria, sabe? É normal. E depois consegui, convenci o João Oliveira Costa da Edmoy. É uma pessoa, foi a pessoa que eu tive uma entrevista a dizer assim, eu só preciso de um mês. Dei-me um mês só para lhe provar, sabe? Ainda hoje somos amigos e falamos e estamos juntos. Mas foi, ele foi a pessoa que eu quase que implorei. Eu preciso só de entrar, deixa-me aprender, sabe? E eu acho que é um bocado, isso vai ter de ser discutido. Nós outro dia estávamos a trabalhar numa universidade. Não sei se posso dizer, se calhar é melhor não dizer. O processo ainda está em aberto. Mas estávamos a trabalhar numa universidade e agir porque, por exemplo, tu se quiseres ser advogado ou médico, isto foi o Filipe da Full Six, o nosso diretor estratégico disse muito bem, que é, se tu queres ser advogado ou médico, tu vais para uma universidade aprender a ser advogado ou médico. Se tu queres ser um criativo, tu vais para uma universidade explorar isso, não é? Perceber as dimensões disso. Tu não vais aprender o ofício, não é? Porque o ofício é uma ferramenta. Ou é no Photoshop ou é à mão ou é uma coisa mais crafted. Tu vais... era o que tu estavas a dizer sobre o décimo segundo ano. Tu não vais enfiar ali conhecimento. Agora tens de saber o código penal, tens de ler este livro. Toma, o código penal ou o código do trabalho. Tens de ler aquilo, tens de perceber aquilo, tens de saber como é que tu usas aquilo. E quando tu vais para um... esta nossa área é muito diferente. O exercício é, pá, vai experimentar, vai errar e vai perceber onde é que é o teu forte, se é mais isto, se é mais aquilo, olha, se tu consegues ser mais transversal. Portanto, gostava de pensar que este ensino mais criativo era o que abria mais oportunidades a experimentar a novas ferramentas. Se tu tens uma negativa é o pronto, falhaste, falhaste e agora falhaste e falhou. Pronto, exato. Quase que tu nem tens a oportunidade de... Ok, falhaste, vamos perceber no que é que tu falhaste e vamos-te dar outra oportunidade para tu refazeres isto e perceberes. E se falhaste outra vez, há de haver ali uma altura em que falhaste. Não dá, não dá. Mas não há aquela coisa do... era muito aquela coisa do... A resposta está errada. Até nos exames, não é? É uma coisa meio... Eu não me lembro de receber uma folha com as respostas corretas ou os tópicos corretos do exame, do pós-exame. Nesta startup onde eu trabalhei havia muito esta cultura do... Olha, isto era outra conversa que podíamos ter gira, que é a cena da cultura nas startups. Eu tenho um amigo meu que diz que a cultura nas startups é um bocado um culto. Uma cena... aquela coisa meio creepy, sabes? E que depois quando alguma coisa corre mal... Puf! Aquilo desaparece, sabes? E isso pode ser uma coisa gira para nós falarmos. Mas havia muito esta cultura do errar. quer dizer que tu estás a tentar coisas diferentes que não estás a... E claro que ninguém se sente confortável com isso porque tu passas uma vida inteira a tentar ter 100% excelentes e muito bons e depois chegas a uma startup e dizes-te assim não, bora perder tempo. Bora perder um mês a fazer uma coisa que nunca vamos utilizar. E tu ficas desmotivado, claro, ficas estressado, ficas nervoso porque não estás a entregar, estás a errar. E isso tem de ser mudado, não é? Porque, por exemplo, em software aquilo é muito... Eu a primeira vez que me sentei a fazer um wireframing de uma operação muito simples. Era uma coisa do género inscrição aqui e sim, submeter, não sei o quê. Pai, eu tive a maior dor de cabeça da minha vida. Porque tu chegas a um ponto e aquilo está mal. Não, isto não pode ser assim, tens de voltar tudo atrás. E tu vais, continuas, começas a desenhar novamente, chegas a... Está mal. Eu tive a maior dor de cabeça de sempre, sabes? Porque tu estás ali a tentar uma solução, a falhar e a errar e a voltar para trás e tu tiveste uma vida inteira a dizer... Não, isto... Tenho de ter positiva. Isto tem de ser positivo. Isto tem de ser... Estas a ver? Isto é engraçado. Estas a ver saúde, não podes parar, senão ficas para trás. Estas a ver serviços, sei lá, fundamentais, não podes parar. Olha, eu casei-me há um ano. O meu marido é holandês. E eu mudei o meu nome e ele não conseguiu mudar por causa... Há um ano que estou a mandar e-mails para a conservatória e é do género. Eu mando um mail em outubro, em novembro ligo e dizem-me Ah, estou agora aqui a ver o seu e-mail. Não pode ser. Porque as pessoas não estão nessa velocidade. Queres resolver uma coisa, mandas um mail e está. Passado um mês lêem o tema. É quase uma carta. É mais fácil mandar uma carta registrada. Vai lá chegar, está lá à frente, não é? Mas sim, tem de ser, tem de ser contínuo. E agora mais do que nunca há ferramentas... Há muita, muita, muita oferta. E é interessante ver que há uma diferença tão grande entre o ensino universitário e... Eu acho que isso que tu estás a dizer é... Pronto, agora filmam 100 casos aos atores. Então, adrecistas, anotadores, cameramans... Vai tudo a ler, não é? Não vai porque não é a mesma coisa. É a mesma coisa que... Agora toda a gente vai online dar dicas de marketing digital e de... How to use TikTok and influencers e não sei o quê. Eu também consigo fazer isso. Eu vou à net, faço uma shortlist. Falta aqui um bocadinho de raciocínio, de maturação, não é? Eu, se quiser fazer... Vou... Deixa-me dar um exemplo. Abrir uma conta de social media, do Instagram e fazer uma loja online. Eu vou e faço e procuro e não sei o quê. A informação está lá, não é? Não quer dizer que tu depois faças isso bem. Eu acho que está muita gente a dar esta ideia do... Ah, eu agora sou um marketing influencer. Porque eu agora leio artigos para a câmera, não é? E não trago nada de novo. E faço as minhas top 10 things that you need to know for your business, sabes? Epá, eu não quero parecer só disto. Atenção, nada disso. Os anos 90 estão lá para trás e deixam estar. Não quero lá voltar, sabes? Faz parte do crescimento. Agora, eu quando trabalhei na McCann era o above e o below the line. E eram duas equipas diferentes, não é? Olha o salto que isto já deu, não é? É um mindset muito grande. Isto também já foi há muitos anos. E tenho mesmo de acabar... Depois podemos continuar esta conversa. Mas eu acho que é muito difícil tu poderes ter tanta opção de escolha para escolher com quem é que vais falar, onde é que vais falar, em que momento da vida das pessoas é que tu vais comunicar. Eu acho que a cena de haver mais opções deu-te a oportunidade para perceber melhor o cliente. e quando é que ele deve ouvir ou quando é que é apropriado ouvir aquilo. Estás a perceber? Uma coisa é que tu vais à rua, vais para o trabalho e estás a ser lombardeado 50 vezes. Epá, isto não é bom, não é? Tu vês do tipo um outdoor, 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 sempre com a mesma mensagem. Eu não gosto de olhar sempre para a mesma paisagem, não é? Eu gosto de ver coisas diferentes e gosto de vê-las, eu gosto de ir à praia para ver o mar, não é? Eu vou ali para relaxar, mas eu também gosto de ir em algum concerto para dançar e estar aos saltos e beber copos e não sei o quê. Eu não gosto de... isso é uma coisa meio laboratório, não é? Eu daqui até ao trabalho vou ver aquele outdoor 50 vezes. Obviamente que eu quando vou ao supermercado vou comprar aquela porcaria que eu vi porque ela está... ok? Eu acho que isto inteligentificou-se, não é? Que é... Eu agora penso muito mais cirúrgico e já não falo para tanta gente. Consigo falar com aquele grupo que me interessa mesmo, não é? Eu consigo perceber que se calhar a minha mensagem não é para todos e isso até nos dá uma... Outro dia um muito bom cliente estávamos a dizer, olha, nós não queremos... a nossa cota são dois por cento. Mas se nós fizermos... se nós chegámos aos quatro, duplicámos. e isto se for sustentado, não é? Nós nunca vamos dos dois para os trinta. Não vai acontecer, não é? E isso é giro quando tu tens essas opções e dá-te... até acho que é mais... tens o consumidor mais em consideração com essas opções. Tchau, tchau.